Redação da PMPE, resultado oficial vai ser disponibilizado hoje. Muita gente já viu ontem o resultado das suas respectivas notas, com o bugzinho lá que teve no site. Mas eu quero falar aqui nesse vídeo de algo muito importante que eu estou planejando fazer. Atualmente, agora mesmo que eu estou gravando o vídeo, 1h30. Esse vídeo vai estar disponível mais ou menos às 2h da tarde aí pra vocês. Só que às 3h30 eu quero entrar em live. Isso mesmo, eu quero entrar em live aí no YouTube. E se você está vendo esse vídeo antes das 3h30, 4h da tarde, que é o horário que eu planejei entrar em live, fica ligado que eu vou fazer essa livezinha aí. Estou planejando fazer isso pra gente trocar ideia sobre várias coisas do concurso. Eu vou focar mais no chat, responder perguntas do chat. Se tiver super chat aí também, eu não sei nem se vai estar ativo porque eu nunca mexi nessas coisas. E eu não sei fazer uma live no YouTube, vai ser a primeira vez que eu vou fazer. Mas se estiver ativo aí e alguém quiser mandar uma doação e fazer uma pergunta especial, pode fazer também. Vai estar ativo aí pra vocês. E é isso. O que importa dessa live de hoje é tirar dúvidas, certo? Minhas dúvidas até e dúvidas aí de vocês. Por exemplo, se surgir uma dúvida de exames médicos que eu não saiba responder, a gente vai lá e fuçar no edital até encontrar a resposta. Se não encontrar, a gente fica aí pendente. Eu vou anotando aqui as coisas pra pesquisar melhor pra vocês, certo? Além de outras questões, né? É claro que eu não vou conseguir tirar todas as dúvidas. Por exemplo, dúvidas oftalmológicas. Eu não sou médico, eu não vou saber. Mas a gente busca informações no edital. Além de coisas, de opiniões sobre nota de corte, sobre se a redação foi justa ou foi injusta. E assim que o resultado sair, a gente fecha a live. Que eu vou gravar o vídeo oficial e tentar organizar, ordenar, fazer a listazinha, ordenar a proposta pra gente descobrir as reações de notas de corte. E é isso aí, beleza? Então esse é o intuito do vídeo de hoje. É chamar mais pra essa live. E falar um pouco dessa questão, né? Do que eu acho dessa nota de corte. Já fiz um vídeo na madrugada aí. Creio que vocês aí já viram, né? Já assistiram. Sobre a minha opinião na nota de corte, né? Pelos meus cálculos em cima da média da galera que acompanhou lá no Instagram. Já tem mais de 1.200 votos na enquete lá que eu coloquei no story. Muito obrigado a todos que votaram. Cara, a média vai vir alta. É o que se espera. Uma média alta de redação. Ah, Everton, mas a galera que te segue é a galera que pega as tuas dicas de redação. Beleza, mas pode ter muita gente lá que não conhece o conteúdo das redações. Não acompanhou aqui os modelos. Mas eu fico feliz em saber que muita gente, muita gente mesmo, vem pra mim me agradecer. Cara, ter os modelos gratuitos ajudaram, velho. Os modelos gratuitos que eu deixei aqui pra vocês. Cinco modelos eu fiz pra PMPE. Ajudaram muita gente que tiraram notas melhores, às vezes até melhores que as minhas, né? Tirei 36 pontos, pra quem quer saber. E sobre a nota geral, fiquei com 80 e 2. E vamos ver como é que vai ficar essa situação. Hoje a gente descobre, certo? E é isso. Tamo junto. É nóis. E até mesmo. Obrigado.